Juntos quando ganha da alegria e da dor O sentimento não para, eu sou do mais carico É amor infinito, cana é de dor A gente ajuda a cana, a gente ajuda a cana Eu vou dar certo, cana é de dor Minha paixão, minha paixão Minha paixão, minha paixão É de dor